E aí pessoal, eu sou o Nainso Ferreira E se o seu HD estragou Você perdeu todas as fotos E os vídeos da sua família Das viagens E dos aniversários dos seus filhos E depois de procurar muito tempo Alguém para tentar recuperar esses dados Essa pessoa está querendo Te cobrar horrores para isso Calma, fica tranquilo Não joga esse HD fora não Se eu te contar que tem uma maneira De você recuperar todos os dados Perdidos sozinho Sem pagar nada para ninguém E ainda por cima Com baixo custo Mas antes eu gostaria de convidar você Que é apaixonado por tecnologia Assim como eu A se inscrever aqui no nosso canal A gente está sempre trazendo vídeos novos Toda semana falando sobre esse tipo de assunto Sobre tecnologia Mas é um prazer tê-lo conosco A primeira coisa que você tem que adquirir Para poder fazer a recuperação Dos dados perdidos no seu HD Danificado É adquirir um case como esse Veja bem Esse case Ele pode ser adquirido pela internet E talvez até você consiga encontrar Em um camelô perto de você De qualquer maneira Eu vou deixar um link aqui na descrição Para você ir até lá E tentar encontrar o melhor preço Vou deixar vários links de várias lojas Para você ir até lá E encontrar o melhor preço Aí é o seguinte Esse Deixa eu chegar aqui perto Para você ver Veja bem Aqui USB 3.0 Tá? E Para HD Conexão SATA Isso é uma coisa Que você tem que ficar atento Na hora de adquirir Tá? E aí Olha só Vamos ver o que vem dentro da caixinha Quando você adquire Um case como esse Olha lá Você tem aqui O case Propriamente dito Ele é todo feito em alumínio Tá? E ele tem Duas tampas Uma em cada extremidade Vamos ver o que é mais Primeira caixinha Aqui ó Ele vem uma capinha aqui Para você colocar ele Ele vem Também com um cabo USB Para você ligar ele no seu computador Ele vem com essa chavinha É uma pequena chave Philips Tá? E vem com esses dois parafusinhos E também com o manual de instruções Um pequeno manual de instruções Que Olha só Tá em português Veja bem Né? Bem olha só Agora vamos para o que interessa Esse é o case Tá? Para que ele serve? Olha só Aqui Ele tem Essa tampa No fundo E ele tem Uma outra tampa Que é essa daqui Essa daqui É a parte Que você vai Acoplar No seu HD Ó Esperar a câmera focar Então veja bem Esse daqui É o HD Que eu tenho Que queimou Tá? Esse HD Estava no meu notebook Ele Danificou Perdeu todos os dados E eu já substituí E o técnico Que substituiu O HD Colocou um HD novo Lá no meu notebook E entregou Esse daqui Danificado Com os dados perdidos Aí você vai fazer o seguinte Você vai acoplar O case Ao seu HD Ó Acoplou Tá lá Perceba que aqui Você tem a entrada USB Peraí Não ficou bem acoplado não Bom Agora aqui ó Você tem a entrada USB Aonde você vai É Acoplar aqui ó E aí você acopla Isso aqui A outra extremidade No seu computador Ó lá Você acopla No seu computador Esse conjunto aqui Ele vai funcionar Como se fosse Um HD externo Esse kitzinho aqui Do case Ele vai fazer O seu HD Se ligar Via USB Com o seu computador E daí o seu computador Consegue acessar O seu HD E fazer uma análise Nele E tentar Vasculhar E encontrar Os arquivos perdidos É pra isso Que você tem Que adquirir Esse case Tá Esse conjunto aqui É claro que ele não fica exposto assim Essa capinha aqui Ela serve pra isso Você vem Coloca ela aqui Tá Olha só Travou aqui Aqueles parafusinhos lá São feitos pra você Colocá-los aqui E fixar E depois disso tudo fixo Isso vira Praticamente um HD externo Tá Todo protegido O seu HD lá dentro Acoplado Podendo ser ligado Via USB Ao seu computador Essa é a peça Que você tem que adquirir Pra poder Fazer com que O seu computador Acesse as informações E tenha condições De encontrar Os arquivos perdidos Dentro Do seu HD Ok? O próximo passo É você ir até lá E procurar um programa Chamado Recuva Esse programa Ele vai fazer Um escaneamento Em todas as unidades De alocação de memória Do seu HD E vai localizar Todos os arquivos Que estão lá Geralmente Quando o HD estraga Na maioria das vezes Ele só perdeu O endereço do arquivo Então Esse programa Ele é especializado Em encontrar Arquivos que não tem Mais endereço Então ele vai vasculhar Todo o seu HD E vai encontrar Todos os arquivos Que você já gravou No seu HD Exceto aqueles Que você já gravou Alguma coisa por cima Isso é legal Porque você pode usar Esse programa Não só Pra poder Recuperar os dados Do seu HD Como eu vou te mostrar Daqui a pouco Mas também Se você perdeu Os arquivos Que você tinha No seu pendrive Ele consegue Até lá E recuperar também Se você perdeu Arquivos No seu cartão De memória Que fica lá No seu celular Tem como você Usar ele também Pra poder Recuperar esses arquivos Basta que você Compre um outro Adaptador Pra ligar O cartão Micro SD No seu computador E aí Esse mesmo programa Vai até lá Vai escanear Todos os arquivos Que já foram gravados Ali Naquele cartão Micro SD E vai trazer A possibilidade De você resgatar Todos eles Bem Então Pra você poder Baixar O programa Que eu te falei O Recuva Você vem aqui Vai nesse endereço Aqui Olha lá Vou dar um zoom Pra você ver A versão paga A página A página A gente mostra A gente mostra Um recurso Tentando fazer Você comprar Se você quiser comprar A opção é sua Olha lá Custa Parece que é 70 reais Tá aqui Então olha lá Baixar E mais uma vez E mais uma vez Ele tentando Aqui ó Pronto Começou a baixar Olha lá É um programa Bem pequeno Tá Bem leve É Vai lá Abrir Aí o próximo passo Ele vai começar A instalar Começou Olha lá Vamos lá Clica instalar Já iniciou o processo Olha lá Recuva É Rodar o Recuva Tá Vamos lá Nesse momento Eu já acoplei aqui O HD Dentro da case Ao computador Tá do USB Do computador Então vamos lá Vou rodar o Recuva Ó Próximo Não mostra isso de novo Próximo Ah tá Neste momento aqui Deixa eu minimizar aqui Pra ficar mais clean Pra você ver Olha só Neste momento aqui Você pode escolher Quais os arquivos Que você quer salvar Que você quer Que ele encontre No seu HD Aqui tem Todos os arquivos Apenas figuras Músicas Documentos Vídeos Aquivos Compactados E e-mails Tá Você pode escolher Se você quiser Fotos Se você quiser Fotos E música Aqui ele só deixa Marcar um deles Tá Vamos supor Que você queira Fotos Aí você vai Em próximo Aqui você Escolhe Essa opção Aqui E vai lá Em procurar Pra você selecionar Qual é a unidade Que você vai fazer A busca Repare que Neste momento Se você quiser Tentar encontrar Um arquivo Que tá no seu Pendrive Você pode Perfeitamente Aqui neste momento Escolher a unidade Do pendrive E pedir Pra ele Vasculhar O pendrive Aqui eu vou Escolher a unidade F E pedir Pra ele Vasculhar A unidade F Vamos lá Próximo Aqui ele tem A opção Que é a seguinte Habilitar O escaneamento Profundo Você pode Tentar Fazer primeiro Um escaneamento Sem essa opção Mas eu acho Que já seria Interessante Você marcar A chance De ele encontrar Os arquivos É bem maior Se você Marcar Isso daqui Vai lá Start E aí ele vai Começar a fazer Todo um escaneamento Do HD É claro Que a entrada USB Do HD Ela não é Ele não permite Um tráfego De dados Tão rápido Quanto seria Caso esse HD Estivesse acoplado No seu computador Então Quando eu fiz O escaneamento Demorou Seis horas Pra ele Vasculhar Todo o HD Aqui é claro Não vou deixar O vídeo rolar Seis horas Aqui Pra poder Vou mostrar Pra você A gente vai Pular essa parte E eu vou te mostrar Aqui um resumo De algumas coisas Que eu encontrei Veja só Com apenas Alguns segundos Aqui rodando Eu já consegui Encontrar Vários arquivos Aqui Que estavam No HD Você vai reparar Que alguns Arquivos De imagem São arquivos Do sistema Windows Que ele encontra Qualquer imagem Que ele encontrar Ele vai trazer Aqui pra você E você vai ter Tá Essas duas Vamos lá Aí você clica em Recove Aí ele pergunta Pra você Em qual pasta Que você quer jogar Isso Tá Eu vou marcar Aqui a área De trabalho Dá um ok E aí ele começa A converter E a lata Pronto Ele pegou E veja que ele Jogou aqui Os arquivos Que eu selecionei Ele acabou De tirar Dois arquivos De um HD Que estava Danificado Isso é bem legal Repare que eu fiz isso Gastando apenas Cerca de 50 reais Com o case Instalando um programa De graça Que foi lá Vasculhou Encontrou E trouxe O que eu precisava Bem legal Depois que você Conseguir recuperar Os arquivos Que você quer Do seu HD Você pode tentar Fazer uma coisa Bem legal Você pode tentar Pedir para o Windows Formatar Esse HD Dependendo do defeito Que ele tiver Pode ser que o Windows Consiga formatá-lo Novamente E com isso Pode ser Que ele volte A conseguir Armazenar Arquivos de novo É como se você Conseguisse Recuperar O HD E como eu disse É claro que isso Depende do defeito Que ele tem Tem certos tipos De defeito Que você não vai Conseguir fazer isso E também É claro Que você Não pode Mais confiar 100% Nesse HD Mas pode ser Que você consiga Utilizá-lo Por mais algum tempo E é claro Também Que dessa maneira Se você conseguir Recuperá-lo É como se você Tivesse Adquirido Um HD externo Por 50 reais Isso é bem legal Né? Agora Eu vou te dar Umas dicas De como você Pode fazer Para poder evitar Que o HD Estrague Novamente Geralmente Os HDs Eles possuem Uma vida útil Afinal de contas Você tem um disco Que gira lá dentro E um braço Mecânico Que vai ali Procurando arquivos Todo esse sistema Mecânico Ele tem um tempo De vida útil Tá? Que varia aí Em torno De 5 a 10 anos Mas Dependendo Das condições De uso Pode ser Que o seu HD Dure Bem menos Do que isso Então Eu vou te dar Umas dicas Agora Que pode fazer Com que você Tenha um HD Que dure Bem mais E evite Toda essa dor De cabeça De você ter Que fazer Uma recuperação De arquivos Como essa Que eu acabei De te contar Então é o seguinte A primeira coisa Compre um NoBreak E instale No seu computador Por que? Quando você Tem uma queda De energia Que faz Com que o seu Computador Desligue De forma Repentina De forma Bruta O que vai acontecer? Bem O disco Lá dentro Tá girando A cerca De 5 mil Rotações Se A energia Cortada De repente Ele continua Girando lá E o braço Não foi recolhido Pro lugar Que ele fica Quando tá desligado E isso pode fazer Com que o braço Toque no disco E danifique Você perde Várias alocações De memória Com isso Então Evitar Que o seu computador Fique sem energia É cuidar bem Do seu HD Então cuidado Com isso Outra coisa Que acontece Com os Notebooks É por exemplo Se a pessoa Vem Em vez de desligar Ele Apenas fecha a tela Quando você Fecha a tela Ele continua Trabalhando Por um tempo O HD Continua girando Lá dentro Por um tempo E aí você Fecha a tela Acha que ele Já desligou Coloca ele Numa mochila Por exemplo E vai levar Ele pra algum lugar Pra você trabalhar Pra você estudar Em algum lugar Enfim Durante esse tempo Que tá girando Lá dentro E você Com o notebook Na mochila Sacudindo isso tudo Pode fazer Com que o seu HD Sofre danos Também Então cuidado Com isso Quando for transportar O HD Desligue Vai lá na opção Peça pra desligar E vai ficar tudo bem Outra coisa Que pode acontecer Só que dessa vez Com o HD externo É você Desplugar o HD Sem ir lá E dar o comando Pra que isso aconteça Tem uma iconezinha Na barra de tarefas Do lado direito Que você vai lá E clica E pede Pra ejetar O dispositivo Se você faz isso Então o HD Ele finaliza Todo o seu processo Pra que seja seguro Você remover E transportar o HD Tá E aí impede Que ele seja danificado Por esses mesmos motivos Também é importante Que você faça isso Com o pendrive Tá Vai lá Clica Pra poder ejetar E depois que você Tira o pendrive Também impede Que o seu pendrive Sofa danos Bem Essas foram as dicas de hoje Eu espero que você Tenha gostado E eu espero também Sinceramente Que você tenha Aproveitado tudo isso Pra recuperar Suas fotos e vídeos Ficaria bem feliz Se isso acontecesse Daí Se você gostou Deixe o seu like Inscreva-se Nosso canal E ative o sininho Das notificações Lembrar que eu vou deixar Aqui na descrição Um link Pra você ir até lá E baixar o programa E vou deixar também Vários links De várias lojas Pra você ir até lá E comprar um case Como esse por exemplo Eu vou ficando por aqui Mas você pode assistir Mais vídeos do nosso canal A partir de agora E aí Tchau 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 Tchau